Fala pessoal, mais um vídeo aqui no canal, agora eu tenho feito vídeo diariamente, espero que vocês tenham gostado desse novo modo do canal Estamos aí chegando a 350 inscritos e é muito gratificante para mim que faço esse tipo de conteúdo falando sobre Hot Wheels, sobre carrinhos e miniatura Uma coisa que qualquer criança ou qualquer adulto hoje tinha vontade de ter, antigamente e hoje em dia eu consigo ter esse tipo de coisa E mostrar para vocês aqui, abrindo junto com vocês aqui, para quem ainda não tem esses da coleção Vocês conseguem ver aqui no meu canal e até mesmo em outros canais do YouTube, abrindo os carrinhos que vocês ainda não têm Eu mesmo já assisto vários vídeos da galera que abre os carrinhos e alguns que eu ainda não tenho e queria abrir aqui com vocês Então eu te convido a se inscrever aqui no canal se não é inscrito, deixa seu like aqui já agora e vamos com o vídeo, roda a vinheta E aí E aí Então vamos lá pessoal, para aqui mais um vídeo dos nossos Hot Wheels Hot Trucks Hoje mais dois dessas picapezinhas maravilhosas que abrimos no vídeo anterior aqui que vocês acompanham no nosso canal Se vocês não viram o vídeo aqui abrindo esses dois, está aqui na descrição do vídeo e está aqui o card para vocês assistirem Hoje vamos abrir esses dois carinhos aqui, esse Tesla Cybertruck e a Dodge Ram 1500 Rebel 2020 Ele é bem parecido na verdade com a Toyota Tacoma, depois eu vou mostrar para vocês, eu achei quase que o mesmo carro No mercado eu achei que eu tinha comprado o mesmo carro Mas vamos lá Mas vamos lá o vídeo, eu vou abrir aqui as embalagens E já volto para vocês com o vídeo, se vocês não sabem como é que eu abro embalagens sem danificar Está aqui no cardzinho aqui, assiste esse vídeo aqui, está aqui na descrição do vídeo também Abrindo com acetona, você não estraga a sua cartela Então vou lá e já volto Então vamos lá galera, já abri aqui os Tesla Cybertruck e a Dodge Ram 1500 Rebel Muito bonitos os carros Na verdade o Cybertruck não tem muita coisa não Mas a Toyota, a Toyota não, a Dodge Ram está muito bacana Vamos começar aqui por esse aqui que eu acho que não tem muita coisa para mostrar É assim, está condizente com o modelo real do carro É isso aqui, a gente não vê muita coisa diferente, pelo menos nas fotos, eu nunca vi um Cybertruck de frente Para saber se é diferente disso A única pintura que tem é a lanterninha traseira aqui, vermelha Pelo menos a Hot Wheels pintou Embaixo não tem nada, base lisa Mas também não é de se esperar muita coisa num carro elétrico Já que não tem motor e escapamento Então não tem muita coisa para mostrar por baixo Não tem muita coisa para mostrar no carro inteiro na verdade Porque aqui o farol é essa linhazinha aqui Fica por dentro E a lanterna traseira é isso aqui Não é um carro que me chama muita atenção Mas eu comprei justamente para mostrar para vocês aí Que não quiseram comprar o carro, não quiseram abrir um carro desse Que não vai somar tanto na coleção Mas eu abri junto com vocês aqui Vou abrir outros aí que eu também não considero muita coisa na coleção Vou deixar ele do lado aqui dos irmãos dele Vou deixar do lado de cá pronto Para mostrar aqui, esse é o vídeo de hoje E aqueles ali são do vídeo passado Vamos aqui para a Dodge Ram Mais uma vez com acabamento A Hot Wheels colocou acabamento Aqui uma pena que está com uma falhazinha na pintura aqui em cima Mas nada que estrague o design do carro Que ficou bem bacana As rodas em si não me agradaram tanto Essas rodas vermelhas aqui podiam ser pretas Como a da Toyota Tacoma A traseira também está pintada Eu acho aqui que também tem uma falhazinha na pintura aqui E o Dodge Ram também parece que era para ser pintado e não foi Mas também está bem bacana Na base, muito liso também Aqui somente um diferencialzinho traseiro aqui E mais nada Tem aqui uns escapamentos também Mas nada muito Que chama muita atenção Tá? Mas é um carrinho bem bonito Inclusive eu achei que era o mesmo carro Olha aqui É da mesma cor É o mesmo modelo de carro Na mesma série Eu sinceramente achei que tinha comprado repetido Quando eu vi a mesma série Mesma cor E o mesmo tipo de carro Eu achei que era igual Mas assim Se tivesse que ter Na coleção A Toyota Tacoma está muito mais bonita Em relação às rodas E a pintura Agora a cor Da Dodge Ram Para mim está mais bonita Esse vinho Essa cor de vinho Está mais bonita do que o vermelho Tá? Deixando nos comentários aí Qual que vocês gostaram mais Vou pôr eles para girar aqui Para vocês verem com mais clareza Em todos os ângulos E vocês Enquanto vocês giram aí Vocês vão comentando no vídeo Dizendo o que vocês acharam Do vídeo de hoje Então as duas No nosso aparato giratório Definitivamente Bem bonitos Eu gosto muito Desse aparelhinho Que faz girar os carros Dá um visual todo Tchan para eles Estão querendo se mexer Estão até querendo se mexer Mas olha Gostei muito De fazer esse vídeo Para vocês Gosto muito De estar aqui Fazendo esse vídeo Para vocês Deixa nos comentários aí Se você acha Que falta alguma coisa Eu sempre quero tentar Chegar ali Num ponto com vocês Que agrada a todo mundo Então deixa nos comentários aí Fala Olavo Fala disso Olavo Faz assim Mostra assim Então isso é Bastante importante para mim Dúvidas e sugestões Deixa nos comentários aí Que eu tento responder Todos a vocês Tá bom? Um forte abraço Fiquem com Deus E fui E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma